Tudo bom com vocês? Estamos aqui de novo com Maria Maroca No mesmo lugar de sempre Eu mesmo, sou um homem agora Estamos gravando esse vídeo No mesmo momento que o outro foi gravado Estamos aproveitando que estamos juntos É exatamente isso que eu ia dizer Nossa, que barulho foi esse A gente vai tentar fazer um episódio Em cima das nossas pernas Eu acabei de inventar isso Mas a Natália aprovou Em cima das nossas pernas Vamos lá Você Eu Eu não sei Eu não tenho ideia de fazer nada aqui A gente tem que fazer um roteirinho Oi gente E é assim que se faz um vídeo De cabeça pra baixo Ai Então Eu Vamos falar Então da gente A gente se conheceu Meu Deus Vai logo que a gente tá chegando A gente se conheceu É isso A gente se conheceu Quando a gente era bem pequenininha A gente Muito pequenininha Assim Eu era amiga de uma certa pessoa Que Eu não preciso falar aqui Não importa Porque ali é uma merda Aí Aí ela viu Ela me viu Aí ela entrou na patinação Da escola E a gente começou A se falar Se falar Se falar Se falar E agora A gente está aqui Nesse momento Teve um momento Que a gente perdeu o contato A gente não tinha o número da gente Pois é Mas a amizade continuou a mesma Sim Sempre Para sempre Forever Vamos morar juntas Quando crescermos Quem dera Ai Então Ai meu Deus Então tipo Aí a gente Ficou juntas e tal A gente sempre se falava Pelo Whatsapp A gente sempre se encontrava Teve uma época Que a gente até parou De falar no Whatsapp também E aí eu comecei a puxar assunto Puxar assunto E estamos até hoje aqui unidas Sim Quantos anos? Mais ou menos Uns 4, 5 6 5 5 5 ou 6 anos 5 ou 6 anos Por aí gente Estamos juntos Fazer esse tempo inteiro Se nossa mãe Devia ter gravado Nosso contato Mesmo não sendo tão Graumático Nem nada Porque Foi no carro Não deu nem pra abraçar No carro A gente teve que Ficar aguentando O sufoco Foi A gente ficava assim Carando gente A gente ficava rindo De nós mesmas Pois é Eu não conseguia ficar sério Eu tentava ficar sem sorrir Mas quando ela virava pra trás Eu fazia tipo E eu também Quando eu olhava pra cara dela Olhando pra mim Eu fiquei Gente Estão chegando Não, não, não Para com isso Estamos chegando Para com isso Mas Está chegando Foi bom conhecer vocês Depois de um tempo Sem gravar Quem lembra de mim? Comenta aí Quem lembra de mim? Quem lembra dela? Quem é ela? Quem é ela? Mas então é isso Eita, é mesmo A gente vai ter que ir Até o próximo vídeo Comigo Até Tchau